Muito bem, vamos agora à tabela do Campeonato Brasileiro Série A, vamos ver como é que tá a dupla Grenal aí no geral, né? Olha, o Internacional vai estar com 12 pontos, né? Fica à frente do Vasco da Gama, que empatou com o Grêmio nessa rodada, né? E são até agora cinco jogos, né? Sendo quatro vitórias. Olha, já o Grêmio estará na nona posição, somando a sete pontos, né? Em cinco jogos, apenas uma vitória e quatro empates. Esse resultado aí é um pouco preocupante, mas lembrando que nessa metade dessa semana, o tricolor gaúcho vai enfrentar o Caxias pela primeira partida do retorno do Campeonato Gaúcho. Por enquanto, o Inter tá na liderança, os colorados, o Rodrigo Finardi tá feliz demais, rapaz.